bora lá para mais um conteúdo no canal e mais um vídeo né BR-135 galerinha a gente tá tá passando aí pelos povoados Barro Preto e Timbaúba aqui em São Mateus do Maranhão cheguei ontem né em São Mateus ontem eu cheguei aqui em São Mateus hoje eu tô dando uma volta aí né ver uns amigos visitando os parentes aproveitar vou gravar um pouquinho aqui do povoado Barro Preto né que é esse aqui que a gente tá passando aqui e logo aqui na frente galera começa começa o povoado aí de Timbaúba 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 é famosa pela venda de pimentas aí as margens da 135 hoje é dia 31 de agosto 31 de agosto de 2023 pontualmente 10 horas e 28 minutos povoado Barro Preto rapaziada São Mateus do Maranhão daqui para lá já é o Timbaúba aqui já começa o povoado Timbaúba as barraquinhas de pimenta aí ó e depois eu vou vir comprar um azeite de coco aqui para minha esposa comprar uma pimenta senhorzinho lá e essas são as barraquinhas de de pimenta aí do povoado Timbaúba vou sair para o acostamento aqui bem na tranquilidade aí para para estar gravando para os senhores né deixa o rapaz passar que ele tá mais acelerado o cara com o capacete encostado na moto ele é criança sem capacete o rancho da Cajá Galinha Caipira área de lazer tem até piscina ali o povoado Timbaúba São Mateus do Maranhão galerinha a molecadinha aí tudo voltando da escola o grupo escolar ali ó Gonzaga Palhano Batista vende-se peixe vivo vamos pegar essa avenida aqui galera vamos ver onde é que ela sai eu acho que ela vai até no ginásio ali né faz tempo que eu não passo aqui tomar cuidado aí que a molecadinha tá tudo tudo indo para a escola aí né isso aqui é o povoado Timbaúba em São Mateus do Maranhão galerinha vamos com cuidado aí né que tem bastante criança para a rua aí a molecadinha aí galera tudo indo para a escola né indo ou voltando da escola top que bacana né essas estradinhas do interior aí ó Capela Santa Massalina acho que é isso mesmo Capela Santa Massalina ginásio de Timbaúba deixa eu fazer uma foto aqui rapaziada rapidinho e eu já dou sequência aí meus amigos é isso aí rapaziada a gente parou aqui o povoado de Timbaúba São Mateus do Maranhão galerinha fazer uma foto na capelinha aqui né e a gente já dá sequência aí top 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 meus amigos ginásio da Timbaúba ginásio da Timbaúba povoado aí de São Mateus do Maranhão esse pedacinho aqui tá asfaltado a última vez que eu passei aqui não tava não é o mesmo trajeto que eu fiz da outra vez que eu passei por aqui aqui dessa vez tá com asfalto é rapaziada eu vou ficar em São Mateus até acho que até o dia 15 dia 16 aí eu vou tá voltando pra Jaguariú né enquanto isso a gente aproveita por aqui pra tá gravando os conteúdos bacanas esse aqui é o povoado da Timbaúba galerinha igreja de Santa Luzia bem-vindo ao sítio Mãe Terra Assembleia de Deus Congregação Monte Arnão Bar Encontro dos Amigos Baldrame feito iniciando a construção ali casinha de Taipa aqui oficina do José olha o cemitério aqui galera cemitério de Timbaúba fica bem ao lado da ao lado da estrada né nordeste em si ele tem essas peculiaridades tudo bem? tem essas peculiaridades né rapaziada pessoal eles eles constroem os túmulos começam bem assim ó as margens da da rodovia né das estradas cada povoado tem tem seu cemitério né galerinha as pessoas descansando a vida eterna aí né cemitério do povoado de Timbaúba rapaziada que Deus possa dar a paz eterna a quem aqui tem seu corpo enterrado né a gente já tá chegando aí na BR novamente saindo aqui do povoado da Timbaúba Hortolândia a placa do carro ali ó pertinho de Jaguariúna com arsinha Hortolândia é isso aí foi um pedacinho do do povoado de Timbaúba aqui em São Mateus do Maranhão povoado da Timbaúba né não de Timbaúba povoado da Timbaúba seguindo pela BR aí logo ali na frente no posto posto mais né ali já pertence ao povoado São Benedito aqui eu não sei se já é o São Benedito não sei se já é né casa de Davi espécie de eucalipto bacana hein mineração tapuio pouquinho aí do município de São Mateus do Maranhão os povoados de São Mateus do Maranhão tudo queimado época da seca né algumas dessas queimadas aí algumas dessas queimadas aí são propositais pessoal que coloca pra pra fazer a limpeza do terreno aqui é uma faculdade instituto de educação e ciência e tecnologia de São Mateus obra do governo do estado restaurante, lanchonete e tudo mais foi aqui que eu inicia foi aqui que eu iniciei o meu vídeo chegando na cidade de São Mateus ontem né aqui que é o São Benedito é aqui acho que é aqui mesmo São Benedito vamos dar uma volta ali vamos ver como é que tá pedacinho aí do povoado São Benedito rapaziada São Mateus do Maranhão passamos ali pelo Barro Preto Timbaúba e agora estamos adentrando aí o povoado de São Benedito aqui na cidade de São Mateus do Maranhão são três povoados né bem próximos um um ao outro todos eles as margens da da BR-135 acho que a a menina do Gracimar mora por aqui vamos ver o outro cemitério aí galera cemitério de São Benedito é como eu mostrei lá no Timbaúba né cada povoado tem tem seu cemitério né todo asfaltado aqui também é top hein igreja adventista do sétimo dia bonito isso aí né as casinhas todas com varanda é o estilo do do Maranhão olha essa igreja aqui que bacana é muito bonita depois eu vou parar aí vou fazer uma foto assembleia de Deus garagem ali provavelmente deve ser deve ser um clube alguma coisa assim né vou passar ali pra dar uma olhada depois mas esse aqui é o finalzinho aí do São Benedito rapaziada termina o asfalto povoado São Benedito e pra baixo ali é o rio Tapuio né eu acho que sim né porque no Timbaúba é o o Tapuio que fica no final o Povoado São Benedito São Mateus do Maranhão galerinha olha o estádio aí o campo aí o campo do São Benedito galera senhorzinho cuidando da grama ali que bacana né cheio de lombada que o pessoal fez e mais é que fazer mesmo perigo disso aqui cheio de criança nada mais justo do que ter as lombadas aí né galera aqui é o finalzinho também do bairro né galerinha vamos voltar e a gente mostra os senhores lá né povoado de São Benedito rapaziada cidade de São Mateus do Maranhão bom dia esse é o estádio aí de São Benedito dar uma paradinha aqui galera só gravar um vídeo aqui eu já dou sequência aí vamos voltar ali para para BR né povoado São Benedito igreja Assembleia de Deus Assembleia de Deus Alecada toda brincando esse é o Maranhão rapaziada esse é o Maranhão igreja católica garotinha ensinando a irmãzinha andar de bike senhores acompanharam comigo três povoados aí da da cidade de São Mateus do Maranhão Barro Preto né as margens da 135 povoado da Timbaúba onde a gente adentrou por algumas ruas ali e o povoado aqui de São Benedito onde levamos os senhores até o campo ali e estamos voltando Maranhão Maranhão bacana bacana aí muito lugarzinho top pra pra visitar né caixa d'água da Caema aí ó governo do Maranhão e aqui a gente já tá chegando novamente aí na na BR-135 vamos seguir aí pra pra cidade ali de São Mateus né pro perímetro urbano da cidade de São Mateus posto mais gasolina 5,75 no dinheiro e no débito dinheiro, débito e PIX 5,75 no crédito 5,90 comida caseira feita no fogão a lenha restaurante panela de barro top rapaziada esse aqui eu já não sei o nome será que é barro preto hein não é que é São Benedito ainda não sei o nome disso aqui não galera barro preto é lá em cima né quem for aqui de São Mateus e quiser me ajudar aí deixando nos comentários fico agradecido e se eu errei também em alguma colocação que eu fiz no vídeo aí senhores sintam-se à vontade para estarem me corrigindo pessoal escola municipal José Bonifácio o cara tirou a carreta para para a minha faixa que eu achei que ele ia vir você está doido como sair para o acostamento aqui não agora até gelei estamos chegando São Mateus a sair teria falcão é isso aí rapaziada senhores acompanharam comigo aí um pequeno trajetinho pelos povoados Barro Preto Timbaúba e São Benedito na cidade de São Mateus do Maranhão muito obrigado muito obrigado por estarem comigo me acompanhando no meu dia a dia durante as minhas andanças pelas estradas e cidades do Brasil continuem comigo continuem comigo que qualquer dia a qualquer hora a gente se encontra em algum lugar por aí forte abraço a todos gratidão gratidão Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri